Um grupo de amigos da faculdade está a caminho de um jogo de futebol, quando eles decidem pegar um atalho. Até que sem eles saberem, eles entram em uma cidade fantasma. O carro quebra e eles são obrigados a procurar auxílio no lugar que esteja aberto. Aí lá eles encontram o museu de cera local. Eles ficam impressionados com a perfeição das esculturas e logo percebem a razão de tanto realismo. Aterrorizados, fogem para não se transformarem em peças daquele museu. Será que tem como derrotar isso? É isso que iremos ver aqui nesse vídeo. Então, antes de estar começando aqui esse vídeo, quero pedir para vocês estarem deixando muito like aqui. Estarem se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificações, que isso me ajuda muito. Comentem quais filmes que vocês querem que eu faça como derrotar, que eu vou estar lendo todos os comentários. Então, feito isso, agora vamos para o vídeo. Bom, o filme começa na casa do casal Sinclair, com a mãe fazendo algo no fogo, que logo em seguida a morte é um menino que está comendo um cereal. Aí, do nada, aparece mais um menino, só que todo revoltado, chutando tudo. E eles ficam meio que obrigando o garoto a ficar sentado. Aí, eles vão e amarram o menino na cadeira, que é irmão do garoto comportado. Bom, mas aí o filme corta para os tempos atuais. Aí, conhecemos Carly, Nick, que é irmão da Carly. E conhecemos Wade, que é namorado da Carly. E também tem a Paige e o Blake, que são um casal. E, por fim, temos aqui o Dalton, que é amigo do Nick. Bom, aí eles estão indo ver um campeonato de futebol, mas aí eles decidem pegar um atalho. Mas se você quer uma dica, nunca pegue um atalho. Isso já deu errado muitas vezes em como pânico na floresta. Mas, enfim. Aí, quando eles estão indo pelo atalho, eles veem que o atalho está fechado. Aí, eles decidem acampar. Aí, lá eles se divertem onde eles estão, acampando. Mas, aí, do nada, chega uma caminhonete e para na frente deles, com um farol bem forte e fica parado. Aí, eles ficam perguntando o que o cara da caminhonete quer. E quem está dirigindo a caminhonete é o Bo Sinclair. Que dá para perceber pelos machucados na mão. Aí, o Nick joga uma garrafa em um dos farol, aí quebra. E, cara, isso é uma das coisas que você não deveria fazer. Por causa, se fosse aqui na vida real, o cara poderia ter uma arma. E, se tivesse, ele desceria da caminhonete e acabava com os jovens ali mesmo. Mas, aí, o Bo dá a ré e vai embora. E, à noite, quando todos estão dormindo, o Bo Sinclair aparece no local onde eles estão acampando. E o Bo Sinclair deve estar acompanhado do seu irmão, o Vicente Sinclair. E ele é o que faz as esculturas de cera. Aí, os irmãos Sinclair quebram a correia dos carros. E o Vicente Sinclair pega a câmera do Dalton. Mas, aí, no outro dia, logo cedo, eles acordam. Aí, a Carly e a Paige vão trocar de roupa. E, elas sentem um cheiro forte vindo perto do local de onde elas estão. Então, elas vão tentando ver de onde o cheiro está vindo. Aonde isso não era para elas tentarem ir para longe. Pois, ela mal conhece o local. E, como lá parece uma floresta, alguém poderia estar lá perto e atacar ela. Aí, a Carly acaba escorregando e caindo em uma poça de cevo. E ela fica presa sem conseguir sair. Aí, ela vê uma mão e ela fica mais nervosa ainda. Aí, ela começa a gritar. Daí, os outros jovens vêm. E o Wade puxa ela para cima e tira ela da poça de cevo. Daí, chega um dos irmãos Sinclair. O Lester Sinclair. Daí, eles perguntam ao Lester o que é aquela mão. Aí, ele pega a mão e fala que é uma mão de manequim. Aí, o Wade fala que está precisando de uma correia. Aí, ele poderia deixar o carro lá onde eles estavam acampando. E ir ver o jogo para depois que o jogo acabar, ir comprar uma correia. E voltar para onde o carro estava. E poderia dar tudo certo. Mas, ele não quis fazer isso. Aí, o Lester Sinclair oferece uma carona. Até um posto que fica um pouco perto dali, onde eles estão. Aí, o Wade aceita e a Carla fala que vai ir com ele. Bom, vocês já ouviram aquela famosa frase, né? Não confiem em estranho. Mas, aí, eles vão com o Lester Sinclair. Aí, a Carly começa a ficar assustada por causa do jeito do Lester. Seria estranho. Então, em um pouco mais para frente, tem umas pedras que ficam tão apena de passar. Aí, a Carly, com medo do Lester, pede para ir andando até o posto. E que não precisava mais da ajuda do Lester. E aí, eles descem da caminhonete e vai chegando lá na cidade. E eles vão para o posto. Só que não tem ninguém lá. E também não tem ninguém do lado de fora. O que era para eles acharem estranho. Porque, seja qual for a cidade. Seja cidade grande ou cidade pequena. Na rua, sempre vai ter alguém do lado de fora. Ou algum carro ou alguma pessoa. Então, isso era para eles acharem estranho. Desconfiar. E ficarem atentos. Mas, aí, eles se encontram com o Bolson Sinclair. E ele fala que trabalha num posto. Aí, ele fala que vai terminar de enterrar um caixão. Para depois pegar a correia para o Aiden. Bom, aí, a Carly e o Aiden decidem ir até o Museu de Cera. Aí, eles entraram lá no Museu de Cera. E, antes deles entrarem, eles viram um cartaz escrito. Não entrem. Então, obviamente, não era para eles entrarem. E os outros jovens que foram assistir ao jogo acabaram ficando presos em um garrafamento. Então, eles decidiram voltar para buscar o Aiden e a Carly. Mas, vai só o Nick e o Dalton. Aí, o Blake e a Paige ficam na floresta. Que foi onde eles estavam acampando. Bom, aí, depois, o Aiden e a Carly entram dentro do posto de gasolina. Aí, o Bolson Sinclair chega. Aí, o Aiden não encontra o tamanho da correia dele. Aí, o Bolson Sinclair fala que na casa dele tem a correia certa. O que é muito suspeito. Ter a correia na casa dele, mas não ter no posto de gasolina. E, também, a partir do momento que eles vissem o farol da caminhonete quebrada. Para eles lembrarem que o Nick jogou uma garrafa no farol. Bom, mas aí, o Aiden pede para ir ao banheiro. Aí, ele vai, mas ele não foi logo ao banheiro. Ele fica olhando as coisas dentro da casa. Aí, o Vicente Sinclair apaga as luzes e corta o pé do Aiden com a tesoura. Aí, ele desmaia o Aiden. Aí, a Carly fica apitando o carro. Aí, o Bolson Sinclair sai para fora da casa. Aí, a Carly vê a caminhonete com um farol quebrado. Aí, ela se lembra que o Nick jogou uma garrafa. Aí, a Carly entra dentro da caminhonete e tranca as portas e fecha os vidros. Aí, o Bolson Sinclair fica pedindo para ela abrir. Nesse meu tempo, era para ter ligado para o Nick, que é o irmão dela. Eu ter ligado para a polícia. Por mais que demorasse um pouco para a polícia chegar, mas já seria alguma coisa. Aí, só bastava ela se esconder até que o policial chegasse. Aí, o Bolson Sinclair quebra os vidros. Aí, ele dirige a caminhonete. Mas, a caminhonete acaba ficando presa. Aí, a Carly desce da caminhonete e sai correndo. Aí, ela entra dentro da igreja. E fica escondida lá. E ela se esconde debaixo do padre. Pelas roupas do padre. E o que é uma boa ideia. Mas, o Bolson Sinclair encontra a Carly. Aí, ele pega ela e leva até o posto. Aí, amarra ela. Aí, o Nick e o Dalton chegam lá na barreira que interrompe. Passa de carro. Mas, um minuto antes deles chegarem. Eles não conseguiram encontrar a cidade no GPS. Então, isso já é suspeito. Por causa que significa que aquela cidade não existe. Então, eles tinham que ter noção. E tomar muito cuidado com as coisas. Mas, aí, o Nick e o Dalton entram na cidade. E, chegando lá. O Bolson Sinclair escuta as vozes do Nick e do Dalton. Aí, as mãos da Carly já estão amarradas com fita. Aí, ele vai e cola a boca da Carly. Com cola. O que é estranho. Porque, com a fita que ele estava, talvez funcionaria melhor. Mas, também depende da cola. Vai que a cola que ele está é muito boa. Aí, o Bolson sai para fora da oficina e finge que não sabe de nada. Aí, a Carly ainda está lá embaixo. Amarrada. Aí, para ela chamar a atenção do Nick, ela coloca o dedo para cima. E uma coisa que deve ser um boeiro. Mas, isso também é algo não tão bom de fazer. Porque, ela poderia tentar levantar aquela tampa ou tentar bater na tampa. Queria fazer barulho. Mas, aí, o Bol vê e se abaixa. E finge que está amarrando o sapato. Aí, o Bol pega um alicate do bolso e corta o dedo da Carly. E, minutos antes, o Nick e o Dalton decidiram se separar. Que cada um procurava num lugar diferente. Por um lado, isso também que eles deviam de se separar para procurar não é uma opção muito boa. Porque, nunca se sabe quem mora naquela cidade. E, também, é muito estranho que todos os vendo percebem que aquela cidade não é de verdade. Mas, aí, eles se separam. E o Dalton entra num museu de cera. Aí, ele fica procurando por lá. Aí, o Dalton vê o Wade. Só que, quando ele toca no Wade, ele vê que o Wade está feito de cera. Então, o que o Dalton poderia fazer era correr e chamar o Nick. Porque, os dois juntos seriam mais fortes. E, ele vendo que o Wade estava feito de cera. E, viu que realmente era o Wade. Porque, o olho dele estava se mexendo. Mas, o Dalton ficou parado e tocando no Wade. Mas, chegou o Vincent Sinclair. Mas, o Dayton viu e saiu correndo. Aí, ele jogou uns pratos no Vincent Sinclair. Aí, ele entrou em um negócio lá. E, o Vincent Sinclair empurrou o Dalton da escada e matou ele. Enquanto isso, a Paige e o Blake ficam lá na barraca onde eles estavam acampando. Mas, aí, o som estava ligado. Aí, de um nada, desliga. Aí, o Blake decide ligar novamente. O som. Aí, a Paige queria falar para o Blake que, talvez, ela estaria grávida. Mas, acabou não conseguindo falar por causa que o Blake foi ligar o rádio. O som. Aí, a Paige deitou para dormir. Aí, o Vincent Sinclair apareceu na cabana. Aí, a Paige e o Wade saíram correndo da barraca. E, quando ela estava correndo, ela viu que o Vincent Sinclair matou o Blake. Aí, a Paige corre e se esconde em um dos carros. Que, lá, tem bastante. Mas, ela não deveria fazer isso porque, ela se escondendo dentro de um carro, ela não vai ter tanta possibilidade de se defender. Ou, até mesmo de correr. E, aí, fica encurralada. Mas, aí, o Vincent Sinclair encontra a Paige. Aí, ele entra no carro e a Paige acerta a madeira no olho do Vincent Sinclair. Aí, ela sai correndo e fica atrás de um carro. Aí, quando ela levanta a cabeça para olhar pelo vidro, o Vincent Sinclair joga a madeira que ela deixou para trás. Aí, joga pelo vidro e acaba acertando a cabeça da Paige. Aí, ela morre. Bom, aí, o Nick e a Carly conseguiam fugir do bolo, lá naquela cena do posto. Aí, ele sai e encontra uma loja com armas e munição. Aí, o Nick tenta abrir a porta, mas tá fechado. Aí, o Nick pega uma pedra e joga no vidro da loja. E, o Nick pega uma besta e flechas. Aí, eles saem e correm para o cinema. O bolo vai atrás deles e entra no cinema. Aí, enquanto o bolo está procurando eles, o Nick acerta uma flecha no bolo. Aí, eles correm e o bolo vai atrás. Aí, quando o bolo sai, o Nick fica na frente dele com a flecha apontada na cara do bolo. Aí, o Nick acerta mais uma flecha no bolo. Aí, o bolo cai e fica desmaiado. Aí, o que eles deviam fazer era acabar com o bolo ali mesmo. Não deixar o bolo amarrado, por causa que, assim, não teria tantos perigos. Pelo aid dentro da casa. E o que era para eles fazerem, era sair de lá e procurar por ajuda e ir com reforços para aquela cidade. Até porque o bolo pode acordar a qualquer momento. E ainda tem o irmão do bolo. Tem o Vincent e Sinclair. Aí, eles entram dentro da casa e o bolo acorda. Aí, pega e entra lá dentro da casa também. Só que ele estava todo ferrado com flechas pelo corpo. Aí, era só o Nick e a Carly ir para cima. Que o bolo não tinha nem chance. Aí, ia acabar com o bolo ali mesmo. Mas aí, quando o Vincent chega, os dois vão lá para baixo da casa. Que é onde o Vincent faz os bonecos de cera. Aí, eles têm a ideia de mexer em um monte de terro pitô. E, por causa disso, o Boa e o Vincent veem onde eles estão. Descobre onde eles estão. Aí, começa uma perseguição. Aí, bom. Chegamos aí no final. E a Carly e o Nick ganham dos irmãos lá do mal. Aí, eles conseguem sair lá do museu tirando as ceras. Como se fosse parede. Só que em vez de ser parede, é cera. Aí, eles saem. E os bombeiros e os policiais chegam. Aí, eles são levados até o hospital. E aí, também, descobrimos que o Lester é o terceiro irmão dos outros lá. Dos irmãos Sinclair. Eu também queria aproveitar para deixar aqui para vocês duas teorias que eu tenho aqui na minha cabeça. Então, eu queria que vocês decidissem qual que vocês acham. Porque a primeira teoria aqui, ó. Que, vamos supor, para mim, o terceiro irmão só tem o trabalho de levar as pessoas até os outros dois. Então, será que era isso mesmo? Será que o que vocês acham? Que, tipo assim, que o terceiro irmão lá, que eles não são, que o terceiro irmão não é envolvido com os dois lá. De fazer cera, isso, aquilo. Talvez, ele poderia, vamos supor, ter o trabalho de carregar as pessoas até o museu lá. Será que era isso? E a segunda teoria aqui que eu tenho? E a segunda teoria aqui que eu tenho é, vamos supor. Tipo assim, que o Lester, talvez, estivesse sendo realmente gentil. Uma vez que, se os jovens estivessem com ele, talvez os irmãos não os matassem. Então, até a Carly ser extremamente grossa. Ou o Lester, talvez, realmente, estaria levando um para os irmãos, para os irmãos matar. Não sei. O que vocês acham? Comenta aí, beleza? Que eu vou estar vendo todos os comentários aí. Eu quero saber a teoria de vocês também sobre esse filme. Esse filme aqui é um negócio, tipo assim, que deixa muitos julgamentos para a gente debater. Então, eu queria saber o que vocês acham, beleza? Sobre isso. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificações. Comenta também. Que vai ajudar demais o canal aqui. Então, é isso. Comenta aí também que eu quero ver a teoria de vocês sobre esse filme. Que é um filme que deixa muitos julgamentos para a gente debater. Então, eu quero saber aí qual a teoria de vocês. Eu já deixei aqui as minhas duas teorias que eu tenho sobre. Posso estar errado? Posso. Mas, comenta aí. Eu quero saber se vocês concordam com alguma dessas duas teorias que eu trouxe aqui para vocês. Ou se vocês têm as suas próprias teorias sobre outros aspectos do filme. Mas, é isso aí. Tamo junto. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Só lembrando mais uma vez. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificações. Que isso ajuda muito aqui o canal. E comenta aí também nos comentários. Quais as suas teorias sobre esse filme. Que esse filme meio que faz umas brincadeiras, né? Para a gente ficar debatendo sobre. Sobre o filme. Que deixa muitas dúvidas também. Que eles poderiam ter esclarecido. Mas, até que é bom para eles ficar debatendo sobre isso. Então, quero debater com vocês sobre o que vocês acharam aí nos comentários. Então, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui!